Vá, conta a história do criminoso. Chegou a amiga dela. Só que presa a amiga dela. Presa. E na escada desse buraco. Aí o Pina do Lelente correu. Só correu. E salvou ela. E a Zaligo morreu. Uma onda que passou. E por isso já o nome de... E aqui não foi só o Zaligo. Várias pessoas morreram aqui. Esse aqui é o pesqueiro traçuíro. Não é qualquer um plano desse cara aqui. Tem que conhecer. Se não conhecer é perigo. E essas duas aconteceu quando? Eu entendi. Que ano que foi? Eu acho... 70 e pouco. Eu não tenho a data certa. Mas nós... Da década de setembro. E elas eram pesqueiros. Elas eram pesqueiros. Um pesqueiro muito... Tais feio. Um pesqueiro muito... É um pesqueiro muito...